88.7 no radinho Eu tô ligado, tô colado com você Essa é a Bahia FM, quer sucesso Eu tô ligado, tô ligado, vai Eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado Tô colado em você Eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado Você é o ponte da Bahia FM, pode crer Eu tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado Tô colado em você Eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado Esse é o ponte da Bahia FM, pode crer 88.7 no radinho 88.7 no radinho Eu tô ligado, tô colado em você É a Bahia FM, quer sucesso Eu tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado Tô colado em você Eu tô ligado, tô ligado, tô ligado, vem Esse é o Bahia FM, eu tô colado em você Eu tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado Tô colado em você Eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado, esse é o ponte da Bahia FM, pode crer Woo!